O importante é que você tá bem. Claro que sim. Bom, pessoal de casa, tá começando. Vai chamando os seus amigos, vai chamando os vizinhos. Sim. Passa uma mensagem pra todo mundo dizendo, tá começando a hora de se divertir, de dar boas gargalhadas com a turminha mais divertida do Brasil. Tá começando... Turma da Paca-Raca! Vamos mostrar o truque de hoje. O melhor programa de todos. O mais divertido. E tem pessoas bonitas, tipo eu, sabe? Aquele onde você que tá em casa aprende, se diverte, brinca, dança e dá muitas boas gargalhadas. Esta caneta que está aqui em minhas mãos, olha aqui, olha bem aqui. Esta caneta que está em minhas mãos, ela tem um poder. Na verdade, a mente da Pepita é poderosa. Com certeza. Atenção, olha só. Presta atenção. Vou passar aqui no cabelo da Pepita. Agora presta atenção. Olha o poder. Atenção, caneta. Olha só o poder da mente. Caneta, caneta. Atenção, tampinha. Atenção, tampinha. Atenção. Só. Só. Sem nada, pessoal. Só o poder da mente. Daqui a pouquinho nós vamos ensinar o poder que você vai ter que ter para fazer com que esta caneta chame a tampinha. O poder da mente. Daqui a pouquinho. Fica ligado. No final do programa a gente ensina o truque pra você, né Pepita? É verdade. Já, já. A gente vai. Pepita. Oi. Uma mulher correu atrás de um cachorro com uma agulha na mão. Qual é o nome do filme? Uma mulher correu atrás de um cachorro com uma agulha na mão? Não sei essa. Não sabe? E o da furacão. Entendi. Chegou a gorda. Atenção, pessoal de casa que estava aguardando para saber o segredo de como você fazer com que esta tampinha transforme-se no ímã. Olha só, gente. É incrível. Atenção. Vai, vai, vai. Vai, vai. Gente, na verdade, não precisa de grandes coisas. É simples. É que até o Barro sabe fazer. Ô, o que é que tem eu? Ah, Barro, olha só. Ouvi meu nome, meu lindo nome. O que é que... Obrigada, caneta. Não, Barrozinho. Presta atenção. Aqui é um truque. A gente está fazendo para a garotada de casa. É, Barro. Barrozinho. Ó, atenção, garotada. Qual é o segredo? Você só tem que pressionar a tampinha da caneta, ó. Pressionar. Tá vendo aqui, ó. Você coloca a pressão. Deixa eu tentar, ver se eu consigo fazer. Peraí, eu vou ver. Eu vou tentar, tá, pessoal? É assim, né? A minha força do meu pensamento é muito forte. Peraí. Eu arraso. Mais uma coleção de truques para você, meu amiguinho de casa, aprender e fazer para os seus outros amigos na escola. Ok? Bom, o programa está acabando. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir. Arroba. Ah, pá, caraca. É, eu gostei muito. Ou então, Barrozinho, pode fazer isso, Barrozinho. Por que não pode? Não, jogar a caneta no chão. Não, tá bom. Querendo almoço que tem... E não esqueça, pessoal de casa, YouTube. Se você quiser ver mais vídeos legais como esse, é só seguir o YouTube da Turma da Pacaraca. E a gente volta no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.